Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula, o título da aula que eu vou apresentar é Da Célula ao Organismo. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre a teoria celular, que é uma teoria que, dentre outras ideias, dentre outras premissas, ela diz que todos os seres vivos são formados por células. Nessa aula, nós vamos ver também os principais componentes presentes no interior de uma célula. Além disso, as diversas formas na qual as células se organizam para formar os organismos. Bom, eu falei que todos os seres vivos são formados por células. Mas quando foi observada, foi visualizada pela primeira vez a célula. Robert Hooke, esse cientista cuja foto está na figura à direita, Ele viveu entre 1635 e 1703. Em 1665, ele observou pela primeira vez uma célula. A amostra que ele utilizou foi de casca de árvore, nessa figura no centro. Nessa casca de árvore, essa casca de árvore é também chamada de cortiça ou suber. A gente observa ela muito em tampinhas de algumas garrafas, como por exemplo de vinho. O instrumento de medida, o microscópio que ele utilizou para poder visualizar essas células é esse que dá essa foto à esquerda. Ele é formado por duas lentes, uma atrás da outra, sobrepostas, para poder aumentar o tamanho da amostra e facilitar a sua visualização. Bom, essa figura é a imagem que ele possivelmente observou, por vários quadradinhos, onde cada quadradinho desse, cada compartimento desse, seria uma célula. E ele que deu esse nome, célula, em referência à célula, a compartimento, a espaço. Robert Hooke, ele observou pela primeira vez uma célula, mas ele não tinha a ideia de que todos os seres vivos são formados por células. Essa ideia presente na teoria celular começou a ser desenvolvida por esse cientista, Mathias Schleiden. Ele viveu entre 1804 e 1881 e ele era um advogado. Não satisfeito com a profissão dele, ele mudou de profissão e começou a trabalhar com plantas, fisiologia de plantas, ou seja, o funcionamento interno das estruturas vegetais. Observando as plantas, ele chegou à conclusão que todos os vegetais, todas as plantas, são formadas por células. E quanto aos animais, também, esse outro cientista, nesse caso um médico, Theodor Schwan, ele viveu entre 1810 e 1882 e, observando diversos tipos de animais, ele concluiu que todos os animais também são formados por células. Sabemos que todas as plantas são formadas por células. Os animais também são constituídos por células. E os demais animais também, como fungos, bactérias, protozoários, algas. Se todos são compostos por células, de onde que vêm essas células? Bom, esses dois cientistas iniciaram o desenvolvimento dessa resposta. Walter Fleming estudava processos de divisão celular, conforme nós estamos observando nessa figura do meio. São células se dividindo, se separando. Rudolf Virchow, que é esse cientista da esquerda, ele desenvolveu a seguinte ideia, que faz parte de um dos postulados da teoria celular. A ideia dele é a seguinte. Todas as células são originárias a partir de uma célula pré-existente. Então, todas as células de todos os seres vivos vieram a partir da multiplicação de uma célula anteriormente existente. Bom, vamos entender agora o funcionamento de uma célula. No entanto, para que a gente possa estudar essa parte, nós precisaríamos ter em casa um microscópio e amostras de células para que nós possamos observar a célula em si e as suas estruturas presentes no seu interior. Como não temos em casa um microscópio, nós vamos utilizar um modelo científico, ou seja, um modelo de uma célula. Essa figura que está apresentada nesse slide é um modelo de uma célula. O modelo nunca é 100% real. Ele se aproxima da realidade. Ele apresenta características importantes que facilitam o estudo, o entendimento do objeto, como por exemplo, nesse caso, a célula. Bom, agora vamos estudar um pouco sobre a organização celular, ou seja, quais são os principais componentes de uma célula. Nós temos três imagens aqui. A imagem da esquerda, nós temos a bexiga urinária, que é uma estrutura presente tanto em homens quanto em mulheres, que é um local onde a urina fica armazenada antes do ato da micção, antes de uma pessoa urinar. Essa bexiga urinária, ela é composta por um tipo de músculo. É um músculo que nós não temos controle voluntário. Se nós quisermos, nesse momento, mexer a bexiga urinária, nós não conseguimos. E esse tipo de músculo é tecido muscular liso. Todo tecido, ele é formado por várias células agrupadas. Então, o tecido muscular é formado pela fibra muscular, que é a célula individualmente. Toda célula, ela apresenta algumas estruturas, como por exemplo, membrana plasmática, que a gente pode observar nessa figura da direita da célula muscular. A membrana plasmática é uma membrana que tem uma composição de gorduras, de lipídios, e essa membrana, ela reveste, recobre externamente a célula. O citoplasma também é uma estrutura presente em todas as células. O citoplasma é um líquido, é um fluido, que dentro do qual se encontram imersas as estruturas da célula. E, por fim, nós temos também o núcleo. Esse núcleo, dentro do qual, podemos observar o DNA, o material genético, que tem, dentre outras funções, é responsável pelo comando das funções de uma célula, e também pela hereditariedade. É o material genético que é responsável pelas semelhanças e diferenças entre pais e filhos, entre descendentes e ascendentes. Só lembrando que as células bacterianas, elas não apresentam um núcleo organizado. Elas têm um núcleo, mas o núcleo não fica organizado, revestido por uma membrana dentro do qual se encontra o DNA, o material genético. Bom, nessa figura, nós podemos ver por um outro ângulo o modelo de uma célula. Nesse modelo de célula, nós temos, mais externamente, uma parede celular, conforme indicado nessa seta vermelha. Na verdade, o que Robert Hooke viu, ou seja, a primeira pessoa que viu uma célula, Robert Hooke, em 1665, ele não viu uma célula, ele viu uma parede celular. Porque as células presentes na casca de uma árvore, elas não têm os seus componentes internos, porque as células já se encontram mortas. Nós temos, no canto inferior direito dessa figura, a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana que recobre externamente a célula, mas, no entanto, ela se encontra um pouco mais internamente com relação à parede celular. Um terceiro componente é o citoplasma, que, como eu disse, é um líquido, um fluido, que dentro dele ficam imersas as estruturas de uma célula. E nós temos também o material genético, ou seja, o DNA, que controla as funções de uma célula, bem como é responsável pela hereditariedade e pela multiplicação, pela divisão da célula. Bom, nessa figura, a gente observa o microscópio utilizado por Robert Hooke na visualização da primeira célula, a célula da cortiça. Essa é a foto de um microscópio ótico moderno. E essa figura tem um esquema do modelo de funcionamento desse microscópio. As amostras, ou seja, aquilo que será visualizado, é colocado sobre a lâmina, conforme nesse ponto que está sendo indicado pela seta vermelha. A pessoa que vai observar essa amostra, ela coloca o olho na lente ocular, e aí permite um aumento, uma ampliação nesse objeto, e a visualização dele. Lembrando que atualmente nós temos uma grande quantidade de microscópios, sendo que nós temos alguns altamente complexos, como, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura, que permite uma ampliação de uma amostra até cerca de um milhão de vezes. Bom, nessa figura eu apresento duas imagens obtidas a partir de microscopia ótica. Na figura da esquerda, algumas bactérias com corante roxo, para facilitar a sua visualização. Na figura da direita, a casca de uma cebola. A gente pode observar que cada compartimento desse é uma célula. Essa célula é formada pela parede celular, que é essa estrutura ao redor, um roxo um pouco mais escuro. Esse roxo mais claro se refere ao citoplasma. E essa estrutura levemente circular, um formato de elipse, no interior, se refere ao núcleo, onde dentro do qual se encontra o material genético, o DNA. Bom, nessa figura nós temos um microscópio eletrônico de varredura. É um equipamento grande, é um equipamento que precisa de um ambiente, de uma sala somente para a sua operação. É necessário de um técnico bem treinado, e constantemente esse técnico tem que passar por cursos de atualização para a sua operação. Como eu disse, é um microscópio que permite a ampliação de uma imagem até um milhão de vezes. Bom, nessa figura eu apresento algumas imagens obtidas a partir de microscopia eletrônica de varredura. No canto superior esquerdo, nós temos a figura de um vírus que infecta bactérias, um bacteriófago. No canto inferior esquerdo, a foto de um ácaro. No canto inferior direito, vibre o colere. É uma bactéria que é o agente causador, é a agente causador da cólera. Uma doença que é transmitida por água, e pode levar a uma diarreia muito intensa. E nessa figura no canto superior direito, nós temos os olhos compostos de uma mosca. Bom, nós temos basicamente na natureza três tipos de células. A célula animal, a célula vegetal, e a bacteriana. Essa célula é o modelo de uma célula animal. Da esquerda para a direita, as principais componentes são a membrana plasmática, que como eu já citei, é uma membrana que recobre externamente a célula. Os centríolos, que estão relacionados com o processo de divisão celular. O complexo de Golgi, que são vários sáculos, que se encontram empilhados, e tem a função de empacotamento de algumas substâncias que a célula produz. O citoplasma, que é uma substância, um líquido, um fluido gelatinoso, que dentro do qual ficam imersas várias estruturas da célula. Agora, na sequência, o núcleo, ele tem a função de coordenar as diversas funções da célula. Além de, como eu disse, hereditariedade. No núcleo, se encontra o material genético, ou seja, o DNA. Outra estrutura, o retículo endoplasmático, que em muitos casos, se encontra associado aos ribossomos, formando o retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de produção de proteínas, que é uma molécula muito importante para todos os seres vivos. E, por fim, a mitocôndria, que é uma molécula, que é uma organela, que tem a função de quebra do açúcar para a produção de energia. Lembrando que o açúcar, em especial a glicose, é a principal fonte de energia dos seres vivos. Nessa figura, eu apresento uma célula vegetal, que tem basicamente os mesmos componentes de uma célula animal, com umas pequenas diferenças. Externamente, a célula vegetal apresenta a parede celular, que é uma parede rígida, que confere a forma da célula. A parede celular é essa estrutura amarelada presente nesse modelo de célula vegetal. Uma outra estrutura presente nos vegetais são os cloroplastos, que são organelas que são responsáveis pela fotossíntese, ou seja, a conversão de energia luminosa, energia do sol, e energia química, fabricação de açúcar para ser utilizado como fonte de energia para os demais seres vivos. E, por fim, também podemos citar os vacúolos, que são grandes bolsas, dentro da qual podem estar contidas várias substâncias, dentre elas, água. Agora, por fim, uma célula bacteriana, ou seja, uma célula de bactéria. Lembrando que uma bactéria é um ser unicelular, tem apenas uma célula. Uma bactéria, ela pode ter uma cápsula, uma parede celular, membrana plasmática também, o material genético, como eu disse, não organizado dentro de um núcleo, ou seja, disperso no citoplasma, e ribossomos, que são estruturas responsáveis pela produção de proteínas, como eu já citei anteriormente. E essa estrutura chamada flagelo é algo relacionado com a locomoção da célula bacteriana. Bom, agora falar um pouco sobre os níveis de organização dos seres vivos. O nível menor de organização de um ser vivo é a célula. É a unidade da vida à célula. Nesse exemplo, nós temos no canto inferior dessa figura uma célula epitelial, ou seja, a célula da pele. Quando nós agrupamos várias células, nós formamos um tecido. Nesse exemplo, nós temos várias células epitiliais, forma-se o tecido epitelial, que é essa figura logo acima da célula epitelial. O terceiro nível de organização é um órgão. Quando juntamos vários tecidos, formamos um órgão. Nesse exemplo, nós temos como órgão um pulmão, mas podemos falar vários outros. O coração, a pele em si, é um órgão. Inclusive, é o maior órgão presente no corpo humano. Quando nós juntamos vários órgãos, nós formamos um sistema, também chamado, às vezes, de aparelho. O pulmão e outros órgãos formam-se o aparelho respiratório. O coração, os vasos sanguíneos, os artérias, arteríolos, capilares, veias, formam o sistema circulatório. As glândulas que produzem os hormônios formam o sistema hormonal. Agora, por fim, quando juntamos vários sistemas, formamos um organismo, como, por exemplo, nós, os seres humanos. Nessa figura, eu apresento os vírus. Em amarelo, vários vírus parasitando uma célula. Essa figura, ela é apresentada no final dessa aula para deixar claro que vírus não apresentam célula. E segundo a teoria celular, os vírus não são considerados seres vivos. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter apresentado. Ótimos estudos a todos.